Dailane, eu só tenho a agradecer a você, porque assim, eu tava sem saber como que eu ia iniciar o trabalho, entendeu? O desenvolvimento, essas coisas todas. Então, através do seu esclarecimento, eu consegui me orientar, saber qual o caminho que eu vou utilizar, né? Me organizar as minhas ideias para eu poder iniciar o desenvolvimento do meu trabalho. Isso me deu bastante, bastante, como é que eu vou te dizer, bastante, me orientou bem, entendeu? Porque no início a gente fica meio perdido, não sabe qual o caminho seguir. E através desse cronograma que você montou, a gente tem como direcionar como vai iniciar, por onde, qual o caminho seguir. Então, foi muito bom, gostei muito da sua orientação.